Eu lembro que eu tinha... Ah, eu fiz um heliográfico aqui, alguma coisa, um código pra eu e ela escrevermos cartas com esse código. Ah, aqui tá escrito Te Amo também, ó. T-E-A-M-O. O T era um crucifixo. Com Jesus crucificado, meu Deus do céu, que podre. E aqui... Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor Brandão Gutmann. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, O Mundo de Victor Brandão. E eu tô dando continuidade àquele quadro do meu canal que eu falei pra vocês. Cartas de uma criança maluca. Essa é a série Correspondências para Minha Prima Cris. E, como vocês sabem, como vocês viram no último vídeo que eu fiz, não teve muita visualização. É um vídeo que não traz muita visualização, mas eu faço questão de fazer porque eu acho muito bom documentar essas coisas do meu passado, de quando eu era criança. Porque é interessante analisar como que a criança agia naquela época, com correspondências e tudo mais. E, sei lá, talvez isso vira até objeto de estudo algum dia. Mas, enquanto não vira, tô trazendo aqui pra vocês verem. Tem várias cartas de quando eu era pequeno, que eu mandava pra minha prima aqui. Vocês podem ver, tem várias aqui. E eu vou ler hoje essa aqui. Bom, eu tô tentando ler numa sequência da mais antiga para a mais nova, né? Ou pra menos antiga, no caso. Porque todas são muito velhas. E essa carta aqui, a última que eu li, a primeira que eu li pra vocês, na verdade, ela era do ano de 2007. E essa daqui, dá pra perceber que eu tinha escrito em 2007, no final de 2007. Aí depois, quando... Eu sei, eu acho que eu, não sei, eu acho que eu terminei de escrever ela de novo. Terminei de fazer ela, ou enviei ela muito tempo depois. Já era no outro ano. Eu acho que eu enviei no dia 11 do 12 de 2007. E enviei perto do dia 2 do 1 de 2008. Então, essa daqui é a sequente, depois daquela primeira de 2017 que eu li pra vocês. Ela já começa com um recadinho aqui, grampeado. O grampo já tá até enferrujado. Onde eu falo, esta carta é para Cris. Portanto, não leia. De Victor. Acho que só tem isso aqui escrito. E eu já tava fazendo umas colagens. Acho que eu recortava dos meus livros do ano passado. Do ano anterior, né? Da escola, como eu não ia mais precisar do livro, eu recortava eles. Eles eram meus. Eu recortava as ilustrações. A carta já começa assim. De Victor para Cris. Que é a ilha Cris, né? Olha só. Vamos primeiro observar os recortes que eu escolhi pra colocar aqui. Umas borboletas. Um gato. Alguns livros. Um sorvete. Um indiano. Meditando. Aqui um café. Uma boneca. Um sorvete. Um carro. Mais borboletas. Um lápis. Do outro lado também tem. Mas depois a gente olha direitinho. Olha só. Cris. Eu li sua carta. Mas não entendi. Denis. Sai daqui. Para. Ele gosta de aparecer. Por que que tu não aparece e mostra a tua cara, hein? Cara não. É. A cara limpa. Cara de pau. Vamos continuar. Com a programação. Cris. Olha, eu usava a vírgula mais ou menos bem, ó. Cris. Eu li sua carta. Mas não entendi uma coisa. Você pediu para eu te responder sua carta. Lembrando que nessa época eu tinha 12 anos. Eu ia fazer 13, né? No mês seguinte. Mas eu... Você pediu para eu te responder sua carta. Mas você não me perguntou nada. Eu não tinha entendido o conceito, né? Responda a minha carta. Ela não tinha feito nenhuma pergunta. Como assim eu vou responder a carta? Mas eu adorei aquelas figuras do Harry Potter. E o Gabriel também gostou da foto da Fergie. Ela me mandou dentro da carta várias figuras que ela recortava de revistas do Harry Potter. Gente, a gente era criança pobre. Então a gente... Porque a gente tinha... Não tinha dinheiro para comprar muita coisa, né? Sobre o que a gente gostava. Eu era muito fã de Harry Potter. Então ela recortava das revistas da mãe dela. Imagens de Harry Potter. Porque Harry Potter naquela época ainda estava na sequência. Estava acontecendo, né? A saga estava sendo criada. Eu não sei qual filme era da época. Mas estava sempre muito presente em revistas e tudo mais. E ela recortava e me mandava. Carta cheia de figuras. Recortes de revistas de Harry Potter. Porque ela sabia que eu gostava muito. Eu era louco por Harry Potter. O Gabriel também gostou da foto da Fergie. O Gabriel é o meu irmão mais velho. Ele era muito, muito, muito fã de Black Eyed Pears. E principalmente da Fergie. E a minha prima também sabia disso. Você pode me mandar uma carta com o nome do livro que você está escrevendo? Olha, a minha prima também estava escrevendo um livro. Mas ela não me disse qual que era. Eu estou... Porque na carta anterior eu tinha explicado para ela que eu também estava escrevendo um livro. Eu estou super curioso para saber... Para saber. E o meu terceiro livro já está nas fases finais. Olha só. Já estava terminando o meu terceiro livro. E depois que eu terminar, eu vou fazer o quarto. O quarto livro, né? O consequente. E todos tem você. Todos os livros tinham a Cristiane como personagem. Passei quase direto. Eu estava me referindo à escola. Eu passei direto nas matérias. Mas a professora de inglês deixou toda a escola de recuperação. Olha, desculpa para dizer que eu tinha ficado de recuperação em inglês. Pois reclamaram que só com ela... Pois reclamaram que só com ela e disseram que o problema não são os alunos. É a professora. Olha, meu Deus do céu. Já desde pequeno me implicando com os outros. Não aceitava ficar de recuperação em inglês. Cris, você tirou foto na máquina que minha mãe levou? Acho que minha mãe levou uma máquina de fotografar. Uma máquina. Uma câmera. Enfim, aqui chega o fim da carta. Vamos observar as colagens. Aqui temos uma bicicleta. Aqui temos alguns passarinhos coloridos. Uma garrafa de Coca-Cola, provavelmente. Um peixinho, um palhaço, um lápis, um gatão, mais pássaros e uma caneta. Aqui, olha só. Cris, você é linda. Beijo. Os passarinhos gritando. Cris, você é 10. Alguma informação aqui? Eu e o Caio. Eu e o Caio. Manda. Manda beijo. Olha só. Eu e o Caio era meu irmão mais novo. E eu e o Caio manda. Manda beijo para Estela, Tia Bela, Montoca, Mirian, Aná e todos. Especialmente para vovó. A minha avó. Eu lembro que eu tinha... Ah, eu fiz um heliográfico. Coloquei alguma coisa, um código. Para eu e ela escrevermos cartas com esse código. Vocês percebem que ela riscou por cima dos códigos, né? Para que ninguém soubesse o que estava escrito aqui. Mas eu acho que ela tem um motivo especial. Para não querer que ninguém lesse esse código. Porque aqui eu tinha falado para a Cris, para a minha prima, que eu acho que estava apaixonado por ela. E ela detestou. Ela ignorou total. E não me respondeu isso na carta que ela respondeu depois. Porque ela achava absurdo eu querer gostar dela, sendo que eu era primo dela. Era uma criança muito louca. Eu achava que estar apaixonado era gostar de uma pessoa muito, entendeu? Tipo, aquela pessoa é minha melhor amiga e ela é do sexo feminino. Então quer dizer que a gente vai namorar? Não sei. É porque, sei lá. E aqui eu também não lembro o que eu escrevi. Você é uma bonequinha. Te amo. Ah, aqui está escrito te amo também. T-E-A-M-O. O T era um crucifixo. Com Jesus crucificado. Meu Deus do céu. Podre. E aqui o que estava escrito? Asterisco significava P. A cabecinha de ET significava A. P-A. O lápis significava Z. Paz. Ah, já sei. Paz I-A-M-O-R. Não. Paz I-A-M-O-R. Paz e amor ponto de interrogação. Então eu acho que já dá mais ou menos para entender o que estava escrito aqui. Aqui é Cris, se eu não me engano. C-R-I-S. Então aqui estava escrito. Vamos tentar ler o que eu escrevi, né gente? Pelo amor de Deus. A bolinha significava F. Triângulo significava E. F-E-L-I é feliz. Flor significava N. Cabeça de ET significava A, se eu não me engano. Natal. Está escrito Feliz Natal. E... Ah, não foi isso não, gente. Está escrito Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Eu não tinha pedido a Cris em namoro, não. Acho que ela não gostou do Te Amo aqui. Mas tem um outro Te Amo aqui. Mas teve uma outra carta em que eu me declarei para ela. Não foi essa. Eu desejei Feliz Natal. E a partir dessa carta, a gente começou a se comunicar regularmente. Coisas que a gente não queria que ninguém lêsse. A gente escrevia a carta em português, é óbvio. Com as letras do alfabeto latim no português, é óbvio. E depois, quando a gente queria que ninguém entendesse, a gente escrevia nisso aqui. Só que sem essa caixa de código. Tipo, tem uma carta aqui que tem umas coisas escritas que a minha prima apagou. Ela ficou apavorizada com o que eu tinha escrito para ela. Enfim, escrevi Feliz Aniversário e tchau. Porque eu lembro que o aniversário dela tinha sido no final do ano. Então, gente, essa foi a carta que eu mandei para a minha prima. Espero que vocês tenham gostado dessa. Ela foi mais curta do que as outras cartas. Cada carta vai ser um vídeo. E é isso, gente. E o meu recado é... Se você tiver alguma criança perto de você, assim, na sua família... Se você tem um sobrinho, se você tem um primo pequeno, se você tem um irmão pequeno ou alguma criança perto de você... Troquem cartas com elas. Incentivem elas a escrever cartas. Incentivem elas a fazer colagem, a fazer recorte. A criar coisas. Levem no teatro, no cinema. Eu sei que às vezes as crianças são chatas, né? Elas são meio difíceis. A gente se irrita com elas facilmente, agora que a gente é adulto, né? Mas é muito importante a gente incentivar isso para as crianças. Porque no futuro elas podem usar isso que aconteceu no passado com elas a favor delas. Por exemplo, eu uso muito do que eu faço hoje em dia no meu canal. Pelo que eu recebia quando eu era criança. É óbvio que eu era o maior interessado quando eu era criança. Mesmo que as pessoas não me incentivassem em alguns momentos. Eu estava ali sempre fazendo, criando, recortando, colando, desenhando e pintando. Mas eu também sempre tive primas, tias, tios e pessoas próximas da minha família. Que me incentivavam, compravam coisas para mim, trocavam cartas comigo. E essa prima foi uma dessas pessoas. E é isso, gente. Muito, muito obrigado por terem me acompanhado até o final desse vídeo. Ele não foi tão engraçado igual aquela outra carta. Mas eu prometo para vocês que as outras cartas são mais engraçadas ainda. Mas a gente está seguindo uma linha cronogrâmica aqui de cartas a partir da data. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por terem me acompanhado. Um beijo para vocês e um ótimo final de semana. Amanhã tem vídeo novo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou trazer de novo a continuação de Samira e Rosalia para o canal. Vocês vão adorar. Tchau, tchau.